Bom, de volta aqui ao nosso programa, ontem vocês iram aqui com a gente acompanhar o programa inteiro a história do cantor, não é? Que emocionou muita gente, muitos jurados, participou do Ídolos e fez um sucesso e acabou numa situação muito complicada, ele aí agora na encruzilhada abandona a carreira ou arruma um emprego que possa sustentá-lo, porque hoje em dia não tá dando o cachê dele pra shows, pra apresentações, chega a 100, no máximo 200, 300 reais aí. E aí... E quando tem, né? E aí ele gravou um vídeo, Sônia, onde ele fala toda essa história, porque muita gente perguntou ué, e a casa que ele comprou pro irmão? E o dinheiro que ele emprestou pra tia? Não tem mais nem a casa e a tia não devolveu o dinheiro e ainda brigou com ele. Pois é, gente. Então a situação do Everton é complicada, ele tá procurando uma gravadora, um empresário, alguém que possa ajudá-lo nesse momento, porque ele quer seguir na carreira musical. Vamos ver o vídeo agora que ele mandou aqui pra gente. Vamos ver. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Oi, Sônia Abrão, aqui é Everton Silva, vencedor do programa Ídolos da TV Record em 2012, onde cantei na minha primeira apresentação a música naquela mesa. E todo o Brasil inteiro, né, lembra que a Fafá de Belém se emocionou muito, né, com aquela apresentação. Então, obrigado pelo espaço no seu programa, a tarde é sua. E também aproveitando pra dizer, né, que a carreira não deslanchou como se espera, mas continuo cantando na noite aqui em Porto Alegre, em bares, estabelecimentos, fazendo eventos particulares, né, onde não se ganha muito, mas continuo com o trabalho por amor, né, cantando por amor. E aproveitando espaço pra fazer o apelo. Se houver, né, alguma gravadora, produtora que tenha interesse num cantor de samba de raiz... Ai, que lindo, né? Passo, né, pra dizer que o Brasil inteiro continua assistindo os meus vídeos, me acompanhando nas redes sociais. Mas, de maneira financeira, não tem um bom retorno. Então, passo pra fazer esse apelo, né? A realidade é outra, né, que o pessoal espera. Muita dificuldade. Então, muito obrigado, Sônia, pelo espaço. E espero, né, que o povo abrace aí o Everton Silva, tá certo? E torço pra que alguém veja essa matéria e me dê uma chance de gravar um CD ou um DVD. Ou ter contato com cantores de samba, pra que eu possa mostrar um pouquinho do que eu sei fazer, um pouquinho do meu trabalho. Sônia, um abraço pra você e um abraço pra todos os telespectadores do programa Tarde é Sul. Tá aí, Everton, viu? A gente vai ficar torcendo demais por você aí, que possa arrumar alguém que ajude a alavancar a carreira dele. Ele não precisa abandonar o que ele mais ama fazer, que é cantar, né, Flávio? Verdade. Verdade.